O senhor está o serviço dos banqueiros, o senhor está o serviço dos banqueiros, do ordenador e do bom serviço do at legitimado. quando o fio a hora de agarrar o relógio o relógio a carta a pergunta o que é para o governo o clima o rio o rio o o o